Falar uma coisa boa. Estou recebendo meu primeiro processo. Ah... Demorou, né, cara? Demorou, cara. Primeiro processo. Primeiro processo. Vocês viram o vídeo que eu coloquei no YouTube que eu falei de... que eu fiquei com cadeirante, viram esse? Duas pessoas vão vir. Vou resumir. Eu fiquei com uma garota há muitos anos atrás que era cadeirante. E aí eu falei... Eu contei a história. Falei, posso mandar pro seu vídeo? Daí ela falou, pode. Aí eu mandei o vídeo. Falei, posso postar? Daí ela falou, claro que pode postar. É nossa história, cara. Porque ela saía por cima da casa. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei com ela e ela terminou comigo. Não queria mais ficar comigo. Porque, segundo ela, eu era muito parado. A história é essa. Posso ter esse vídeo com a autorização dela. Aí eu vou abrir um parênteses. Vocês sabiam que a palavra cadeirante é preconceito? Não. Sabia? É deficiente de vídeo. Vocês não sabiam, não? Eu também não. Pus teu vídeo lá. E sempre vem gente que tem alguma deficiência no meu show. Vem pessoas e... 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 e pede para... Será que contou uma piada com a gente? Faz inclusão? Mas eu não posso. Porque eu posso ter esse vídeo. E dois dias depois... Um cara acordou embucetado. Um filho da puta. Ele é um filho da puta. E mandou uma ação para o meu... Para o meu empresário, meu produtor. Entrando em uma ação contra mim. Que a palavra cadeirante é preconceituosa. Quer saber o pior? O caba. Que não é cadeirante, não. Tem as duas pernas boas, filho da puta. Fui ver no Instagram dele. Ele tava correndo. Ele tava correndo. Arrombado. Que cara, filho da puta. Porque assim... O que acontece? O preconceito tá dentro da cabeça da turma. Quer ver muita gente... Esse dia, eu juro pra vocês. Tinha uma mulher no meu show lá em Recife. Ela era... Na primeira... Primeira fila era assim. Ela não tinha as duas pernas. Eu cheguei assim... Oi, boa noite! E ela... Oi! E eu vendo assim... Ela, será? Essa é a sua fã. Falei, muito obrigado, moela. Brinca comigo! O teatro inteiro viu que ela não tinha as pernas. Todo mundo que ela... É uma pessoa deficiente. Então, ela veio e sentou na primeira cadeira. Aí eu, depois... Enquanto eu ir brincando... Quem tá solteiro? Ela, eu! Ela falou... O que é que você quer? E o teatro inteiro assim pra mim... Não! Aí ela falou... Pergunta como eu perdi as pernas! Aí o teatro inteiro... Não faça isso! E ela querendo participar da brinca... Aí eu... E eu, tá... Como é que foi? Ela, toda feliz... Foi um tubarão! E eu não tinha o que falar! Falei... Que legal! Ela falou... É mesmo! Agora eu pareço uma tartaruga! Que legal! E a plateia... Nossa! Que cuzão! Eu falei... Fale pra ela! É ela! E o que acontece? A galera que tem alguma deficiência... Eles não tão nem aí! Eles querem inclusão, cara! E a cabeça da gente tá muito fechada! Os caras que têm deficiência, eles me sacanem! Só que... Esse dia eu vi um cara me chutar... Ele não tinha a perna! Que eu vou... Aqui no teatro não pode atender o público! Mas no teatro que eu vou... Não pode atender o público! Eu vou complementar um por um! E chegou o cara... De muleta! Eu não tava vendo! Sem a perna! E eu... Completado! Tudo bom? Muito obrigado por ter vindo! Quer ver assim... Será? Oi! Ele... Toma! E eu... Caralho! E só veio a calça dele! Só veio a calça! Aí ele... Eu não tenho a perna aqui não, viado! Olha aqui! Falei... Falei... Foi um tubarão? Aí ele falou... Não! Aqui em Manaus não tem tubarão! Esse dia foi... Eu sempre faço questão de cumprimentar o pessoal! De pegar na mão do pessoal! E cumprimentar e agradecer! Por... 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 Por vir no show! E eu sempre... Faço questão de cumprimentar um por um! Ô! Muito obrigado por ter vindo, cara! Pô! Muito obrigado! Muito obrigado! E eu não olho pra mão da pessoa! E às vezes... Já cumprimentou alguém e falta um dedo? Já cumprimentou? Parece que não encaixa! Sabe o que parece que não encaixa? Você pega a tua mão e desliza! Você vai no sofá! De uma mulher tinha só quatro dedos! Ela pegou na minha mão e eu falei... Às vezes é só três dedos! Às vezes é dois! Às vezes é só um ganchinho! Um senhor... Que ele me sacaneou... Em Maceió! Ele tinha um dedo a mais! Nasceu um dedo aqui, no meio da mão dele, assim! Nasceu um dedo! No meio da mão, assim! E eu peguei na mão dele... Ô, velho, muito obrigado por ter vindo no jogo. Quando eu peguei na mão dele, ele ficou assim, na minha mão, assim, na minha mão, assim. Me chamando pra coisar, ele me chamando. E eu aqui, ó, viado, solta aí, caralho. Meu cu tá duro aqui, caralho. Pega um tubarão, coma a mão dele aqui. Pega um tubarão, coma a mão dele.